Hoje, seis amigos meus vão competir em um jogo de esconde-esconde nesse mega parque de cama elásticas. Valendo mil reais e um pote de mel! Se você for tocado, tá automaticamente eliminado. Vocês têm 60 segundos pra se esconder a partir de agora! Vai, 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 vai! Lavaria, lavaria, eu acho que alguém caiu, hein? Lavaria, lavaria, onde é que tá, será que tá essa galera? Mano, vou te compor! Ai meu Deus, eu já tive uma ideia. Sai daqui, leva aqui, que esse lugar é meu. Eu não sou pra ganhar nada, não faço ideia onde a galera tá. Não, tô aqui embaixo de tudo. Galera, tamo aqui embaixo, tá eu e o Spider-Bride aqui, ó. Se esconde aí, seus pouco-orros! Daqui a pouco a comerça, sai pra caça! Receba! Aqui não deu certo, aqui não deu certo. Tô embaixo da Impulso Park. Eu vou sair de lá, tá todo mundo lá. Eu sei o único que vou ficar pra fora. Tá todo mundo escondido! Não, espera. Alguém respondeu pra lá. Valendo! Vamos, vamos, né? Vamos, 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 vamos! Quero vir me achar aqui. Que eu tô seguro de comer esses mil reais. E o que mais me importa, o pote de mel, vão ser meus! Oi! O problema é se ele conseguir me achar aqui, eu não tenho como sair. Oi! Tá aqui Spider-Bride, Renan P.K. e Elvis CDP. As três aqui embaixo. Eu vim pro melhor lugar de todos, olha isso. Se eles vierem aqui, eu ainda tenho uma escada pra eu fugir por aqui. Eu tô com medo porque tá escuro. Mas se o Nathan vier, eu vou subir. Tudo pelo pote de mel. Tudo pelo pote de mel. Cadê você, hein? Eu tô vendo uma golpada ligada. Como é que eu entro aqui? Como é que eu entro aqui, ô pão do céu? Ô pão do céu! Era a voz do Grifo. Cadê esse cachorro? Como é que eu quero entrar aqui dentro, meu irmão? Eles querem saber como eu entrei. Eu não vou falar, né? Eu quero estar debaixo da caminhelagem, rapaziada. Eu não sei se ele tá perto de mim. Então eu vou sair daqui e tentar me esconder em um lugar que ele já procurou. Olha, eu tô ouvindo ele. Meu Deus, ele tá aqui do meu lado. Ele tá aqui do meu lado. Vamos, galera! Vamos, galera! Olha lá, galera! Será que o galera vai ser o primeiro a ser eliminado? Eu tô no meio de uma sala. Só tem uma saída. Não tem saída, garai! Você não vai me pegar. Vai ser o primeiro a ser eliminado. Bora! Bora! A minha mesa! Peguei! Let's go! O primeiro pote de mel. Já era. Já era. Mas valeu. Não vai ter pote de mel. Não! Ah, meu Deus, que medo. Levantando o pote de mel eu vou ganhar. Galera, tem que cuidar porque se ele pisar na caminhelagem, ele pode pisar nas minhas costas. Opa! O primeiro já foi! Cadê você? O brito deve estar aqui dentro. Era a voz dele. Ele não vai me pegar aqui. E agora? Fugiu, 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 galera. Ai! Ele não vai me pegar. Ele não vai pisar na minha cara. Alô, alô, alô! Ah! Ele tá vindo! Olha o brito lá no fundo! Eu vou sair, vou deixar ele sozinho aqui de mar. Como é que eu vou passar por isso? Agora eu vou no lugar que ele já foi, porque ele não vai achar que eu vou estar lá. Cheguei, cheguei. Meu Deus, olha esse lugar. As carvalagens que eu tô aqui em cima, mano. Brito! Brito! Eu tô chegando! Vem, patinho! Vem! Vem, meu patinho! Meu Deus! Eu tô pensando em subir, mas essa escala dá muito medo, cara. Olha isso. Fala a verdade. Eu não sei o que eu posso encontrar lá em cima. Eu tô com medo. Tem água aqui. Eu vim pro lugar perfeito. Tomara que o dono não fique bravo comigo. Eu vim pro melhor esconderijo. O pote de mel vai ser meu comer. Você sabe a piada do pintinho? Sim. Pintinho caipira? Uhum. Caipira! É fácil, velho! Não, 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 não! Não, 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 não! Pega aí, eu dou dois potes de mel pra cada um. Pega, pega! Ah, não, não, não deu certo, velho! Ô, Brito! Calma aí, eu faço isso, vai! Ah! Tchau! Olha lá, galera. O Brito tá correndo, Jonathan. Ai, caramba! Aqui ele não vai me achar. Ah! Perdi o Brito, mano. Eu vou colocar a cara pra fora aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não vi ele. Acho que eu vou me esconder aqui embaixo. Nunca vai me achar. Eu tava num lugar que eu não podia. Aí o moço veio me avisar. O lugar que eu tava era perfeito. Agora tá num lugar bem aberto. Nathanzinho, cadê você? O Nathan não me achou ainda. Tô aqui num beco que nem eu sei onde eu tô. Eu enfiei num buraco, velho. Ele não sabe onde eu tô nem eu? Minha saca só. Esse esconderijo que eu vou me arrumar. Eu te dou mais um pote de mel pra você falar onde tá o próximo candidato. Não falo. Não falo? Não. Ela já vem pra comer. Ela é fiel. Ela é fiel. Quase queria me ver. Meu Deus, quase queria me ver. Você pode se dirigir. Ah! Não. Ah! Eu vi uma cabecinha aqui! Eu vi uma cabecinha aqui! Diego! 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 Ah, não, não. O cara vai fugir de novo, mano. O cara vai fugir de novo, pai. Socorro! Socorro, socorro! Ai, caramba. Diego! Chega. Não, ele não vai me pegar. Ele não vai me pegar. Sai. Vai pular pra onde? Galera, eu tô no meio das espumas. O Nathan não mexeu ainda. Tô aqui dentro faz horas, velho. Não é possível, mano. Ele não mexeu. Pula, meu supermer! Peguei! Pula! Meu Deus, você tá dormindo, velho. Nossa, o Nathan não vai achar esse cara do vulcão, velho. Elvis! Elvis! O Nathan tá vindo, mano. O Nathan tá vindo. Olha o Nathan. Meu Deus, ele fica aqui, velho. Tá aqui. O bairro masculino. Meu Deus, fecha a porta. Oi, ele pegou o Diego. Ei, Patinha, tá cansado? Tchau. Vai, curra. Eu fiquei no escuro. Não tem como ele me ver aqui. Daqui a pouco tá chegando os últimos. Pois é, o que eles não sabem ainda é que quando sobrarem dois jogadores, eu viro fugitivo. E quem me pegar primeiro é o grande vencedor. Com certeza, alguém se escondeu por aqui. Banheirinhos. Galera, estou aqui escondido. Tomara que o Nathan não venha aqui. Estou em cima do vaso. Será que é Brunada aqui? Com mais carinho, né? Vai que tem alguém. Não tem ninguém. Eu achei aqui, ó, o meu travesseirinho, né? Só sobrou um banheiro masculino. Se você estiver aí, grite. Será que tem alguém aqui? Vencedores da primeira parte. Vamos só de palmas, só de palmas. Agora vamos para o nível dois, galera. Essas duas salamandras aqui vão ter que me procurar. Só que com o parque, um pouco diferente. Tudo escuro. Mentira. Vamos nessa! Nathanzinho, cadê você? Oi, galera. Eu acho que vou pular nesse poço. Ele pode estar? Cadê você, Nathan? Não sai aqui, velho. Sai! Sai, sai, sai! Sai, sai! Eu não vou ficar mais porquê. Eu não vou ficar. Eu não vou pegar. Ai, eu vou ficar. O meu é da Bruna. Parabéns, Bruna. Pode me dar um aplauso, aplauso, aplauso. Se inscreve no canal, rumo aos 3 milhões de inscritos, segue todo mundo que participou nesse vídeo, Instagram, TikTok e Youtube, e tamo junto, até a próxima aí, vai lá! Estourou o mel, meu irmão! O mel do pole, hein? Vai, 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 vai! Mel do pole, meu irmão!